Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, a energia da mesa hoje é da Dona Maria Padilha, o tema é Dona Maria Padilha pediu para revelar tudo o que vai acontecer na sua vida Eu vou revelar para vocês aqui agora, tá? Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Então adapte a sua situação, salve Dona Maria Padilha Quero lembrar vocês da promoção, onde eu, o Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico Meu WhatsApp, 21 98 655 67 76 É o único canal que responde no mesmo dia, tá pessoal? Resposta é essa via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa Muitos clientes já conseguiram seus objetivos através do nosso canal E isso é muito gratificante Fala para mim a sua cidade, seu estado, seu país Nosso vídeo está chegando até onde? Fala aí Deixa eu só separar aqui Pronto Lembrando que todas as três opções são preparadas antes, né? Eu embaralho, só que eu faço questão de embaralhar também aqui Porque sempre tem alguém que reclama, tem gente que reclama de tudo Apesar de estar tendo uma consulta grátis Ainda quer reclamar Mas enfim, né pessoal? Vamos que vamos Para mais uma super tiragem, tá bom? Peço a vocês que se inscrevam, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal E quero lembrar vocês da nossa promoção de 5 perguntinhas, tá? Participa que vale a pena A opção número 1, o cristal vermelho A opção número 2, o cristal da cor verde A opção número 3, o cristal da cor roxa Dona Maria Padilha Tem uma grande revelação para você Então Sinceramente Traz para cá a sua energia, tá? Vamos ver o que a Dona Maria Padilha Quer te dizer hoje Para você que escolheu o cristal da cor vermelha Vamos ver qual vai ser a revelação da Dona Maria Padilha Para você que escolheu o cristal da cor vermelha Vou fazer mais de uma revelação, tá pessoal? Bom Coloque três vezes o número 7 A palavra ativar Ativa a energia da Dona Maria Padilha Na sua vida Bom, para você que escolheu o cristal vermelho Começamos aqui com o Rei de Ouros O Rei de Ouros é uma carta Que fala De estabilidade, tá pessoal? Está chegando para os seus caminhos Está chegando para a sua vida Estabilidade Uma estabilidade é essa Que você está esperando há muito tempo Para muitos de vocês Vai ser uma conquista maravilhosa Que vai trazer para você Uma grande felicidade Igor, aonde é essa conquista? Bom, vamos lá Tem gente aqui que vai ter essa realização Na vida material Na vida financeira Dona Maria Padilha fala De um grande equilíbrio Chegando Na sua vida material O equilíbrio é esse Que vai trazer Uma mensagem positiva Que você está esperando há muito tempo Ou seja Você que escolheu o cristal vermelho São pessoas que estão à espera Que alguma coisa aconteça E geralmente Nada de bom Tem acontecido na sua vida Toda vez que tem Alguma coisa Para acontecer Infelizmente Parece que trava Né gente? Parece que aquilo Que está prestes a acontecer De bom para você Dá um trabalho E a dona Maria Padilha Manda te dizer Que agora Essa energia ficou para trás O seu momento agora É um momento De contretude De você concretizar Tudo aquilo que você quer Tá? Então você vai entrar Numa nova etapa Numa nova era agora Aonde A sua estabilidade financeira É certa acontecer Se você está desempregado Ou desempregado É uma abertura de caminho É um novo emprego chegando Se você quer abrir Uma sociedade Ou está esperando Uma resposta De um emprego Ou até mesmo De um Você que passou Num concurso Está esperando ser chamado Ou chamada Dona Maria Padilha Vem aqui Abrindo o jogo Falando para você Que essa tal situação Que você tanto espera Vai acontecer agora Você vai ser Chamada Ou chamada Para uma vaga Tá bom? Ou Vai conseguir O seu tão sério emprego O Dor de Espadas fala Que a Dona Maria Padilha Te aconselha A não ter medo Não ter medo de que, cigano? Não ter medo da vida Não ter medo de arriscar Não tenha medo Só se vive uma vez, tá? E a Dona Maria Padilha fala Que você é uma pessoa Que está aqui nesse mundo Para viver prosperidade Você não veio Para passar por prova nenhuma Tá? Diferente do que falam por aí Deus não testa ninguém Então você está vindo aqui Para você ter o do bom Do melhor também Tá? Então Não aceite Negatividade na sua vida Seja positivo A Dona Maria Padilha A Dona Maria Padilha fala Nessa revelação Para você Que você vai estar Mais racional Você vai estar Pensando mais em você E isso vai te trazer Uma grande abertura de caminho Vai te dar Mais confiança Tá bom? Você vai parar De fazer constetação Você vai parar De contestar Por que que não dá certo isso? Por que que eu não consigo aquilo? Isso que está te punindo Então Dona Maria Padilha Fala para você Que por você estar Melhorando seus pensamentos Você está agora Preparada Ou preparado Para obter as maravilhas Que o universo tem Para trazer para você O 3 de Paus Fala De uma renovação Que você vai ter Na sua vida Uma renovação Que vem através De uma comunicação Que vai Fazer toda a diferença Para você Como estamos falando Do financeiro Seu financeiro Está sendo confirmado Que você vai estar Em conversa Com alguém Que vai te ajudar Financeiramente Como eu falei Pode ser uma entrevista De emprego Pode ser tantas coisas O importante aqui Da mensagem É que você vai concretizar O objetivo Que você quer Na área financeira Na área material Na área do emprego O Valete de Ouro Fala o que pra gente? O Valete de Ouro Fala Que é algo Que você está planejando Muito na sua área financeira Na sua área Material Vai se concretizar Está havendo Um reviravolta Nesse momento Que a espiritualidade Está trazendo Aonde vai trazer Para você Essa Esse novo momento De você colher O que é seu por direito Não tenha dúvidas Está havendo Uma transformação Da espiritualidade Que vai trazer Uma realização pessoal Da sua vida Vem confirmando Gente Uma relação Uma Uma concretização De algo Que você quer Material Bom Próxima revelação Aqui da Dona Maria Padilha Para a sua vida É agora Para a área Amorosa Vamos lá O que a Dona Maria Padilha Quer dizer Para você Na sua área amorosa Salve Dona Maria Padilha E depois Vamos fechar Com o espiritual Bom Sua área amorosa Fala o seguinte Você Tendo Início Tá Com uma pessoa Você Conversando Com alguém Isso serve Para todos vocês Que estão conhecendo Alguém também Ou para você Que está conversando Com alguém Do seu passado Depois dessa conversa Franca Que vocês Vão ter Essa conversa Verdadeira Tá As coisas Vão começar A melhorar Você vai ter Mais lucidez Você vai saber Realmente O que você quer Você vai ter Mais clareza Tá Depois dessa conversa Eu vejo aqui Você tendo Um triunfo Você tendo Uma vitória Tá Falo para você Depois dessa conversa Uma grande mudança Acontece na sua vida Quatro de copas Fala de mudança Fala de uma pessoa Que não te valorizava Mudando E realmente Te valorizando É uma oportunidade Nova Que você vai dar Para alguém Ou que alguém Vai te dar Tá E fala aqui Que você vai ter Essa pessoa Ao seu lado Para você Que está conhecendo Alguém Alguém novo Na sua vida Você vai ter Uma nova oportunidade Tá No amor Com essa pessoa Fato é Que a revelação É que você vai Finalizar aí Esse ciclo De solidão Para quem está Só Que a gente está Sozinho Ou sozinha É por muito Pouco tempo Porque você vai Viver uma grande Paixão aí Tá Vem aí Alguém Trazendo muita Confiança Para a sua vida Te seduzindo Te trazendo Momentos Prazerosos No amor No amor Em vez De você Tendo De novo Uma realização Pessoal O oito De paus Também fala De realização Pessoal Ou seja A espiritualidade Está confirmando Que você vai ter Realizações pessoais Na sua vida E o sete de ouros Vem confirmando O que a dona Maria Padilha Está dizendo Sete de ouros Fala Que é a hora De você Se dedicar Na sua vida Amorosa Que agora Você vai superar Todos os obstáculos E vai viver O amor Que você Tanto tinha Dona Maria Padilha Só manda Ela não pede Ela manda Você eliminar As dúvidas Tá Você quer Então Pare De ter dúvidas Que acontece Isso é Para uma reconciliação Para quem quer Ou para aquela pessoa Que não acredita Que vai encontrar O novo amor Da vida Salve Dona Maria Padilha Gente Eu gosto Dessa energia Porque é uma energia Tão forte Tão forte Que você sente A vibração Tá Do orixá Da entidade Do guia Que você está falando É muito forte mesmo Salve Dona Maria Padilha Quem confia Na Dona Maria Padilha Fala para mim Vamos agora Para a última Revelação Aqui Do cristal vermelho Na área espiritual Vamos ver o que Que o lado espiritual Quer te dizer Através da Dona Maria Padilha Qual o conselho Para a sua vida espiritual Vamos ver aqui Salve Dona Maria Padilha Salve Salve a luz Que me guia Vamos lá O conselho Para a sua vida espiritual Da Dona Maria Padilha Três de espadas Três de espadas Fala o seguinte A espiritualidade Trazendo para você Uma renovação Na sua vida Tá Parece que muitos De vocês Escolheram o cristal verde São pessoas Que têm buscado A espiritualidade Com mais frequência Tem se conectado Mais E o que Que é falado Aqui Você agora Vai ter alegrias Tá Você agora Vai ter momentos melhores Você vai ter Mais clareza Nas coisas Tá Você está Fazendo por você Primeiro Para depois Fazer por alguém Então A espiritualidade Fala Que agora Você está pronto Ou pronta Para começar A colher os benefícios Você saiu De uma situação De desespero De uma situação De perda De uma situação De remorso E agora Você está confiando Nos seus guias Na espiritualidade Por isso Vai haver Essa renovação Na sua vida Vai haver Tá gente Não existe O si aqui não O as de ouros Fala Que a espiritualidade Está te trazendo Oportunidades E manifestando Os seus pensamentos Você entendeu A mensagem A espiritualidade Está manifestando Os seus pensamentos Então Eu tendo isso Eu sabendo disso Que eu estou revelando Para vocês agora Você tem que fazer o que? Pensar positivo Porque a espiritualidade Está manifestando Os seus pensamentos Vai acontecer O que você está pensando Tá Então Show pensamento negativo E o cinco de ouros Fala Que Tristezas Ficando para trás Sentimento de solidão Que você estava Ficando para trás E agora Não é mais Hora de se lamentar Tá Dona Maria Padilha Fala que agora É hora De você Comemorar Quem está Do seu lado Está Quem não está Ficar para trás Entendeu? Dona Maria Padilha Trazendo para você O que você quer Reconciliação Vai ter Prosperidade Vai ter O que mais Vocês querem Gente Eu quero O seu like Quero que você Se inscreva E deixe aí A sua mensagem Para Dona Maria Padilha Bom Eu sou o cigano Igor Vamos agora Para você Meu amigo Ou minha amiga Que escolheu O cristalzinho Da cor verde Salve Dona Maria Padilha Três revelações Da Dona Maria Padilha Para a sua vida O que a Dona Maria Padilha Quer que você saiba Nesse momento Qual é a mensagem Da Dona Maria Padilha Primeiro Eu vou tirar Para o seu financeiro Financeiro Trabalho Emprego Bom Cristal da cor verde Dona Maria Padilha Manda te dizer o seguinte As espadas Você que escolheu O cristal verde É uma pessoa Que você Hoje Hoje Você tem que ter O pé mais no chão Você tem que mudar A sua visão Que a Dona Maria Padilha Está dizendo Você tem que parar De prestar atenção Nos outros E prestar mais em você Se você Mantiver o foco Em você Dona Maria Padilha Fala que você Vai ter a solução Dos seus problemas Ou seja Se você pensar Mais em você Seus caminhos Vão se abrir Por que? Você vai ter Mais clareza Você vai ter Mais consciência Do rumo Que você deve seguir Oportunidades Virão para você Agora Porém Dona Maria Padilha Fala para você Pensar em você Para de querer Abraçar o mundo Para de querer Ajudar todo mundo O momento É você se ajudar Dona Maria Padilha Fala que você Só pode ajudar Alguém se você Estiver bem Entendeu? Não se deve Tirar Não se deve Descobrir um santo Para cobrir o outro É o que a Dona Maria Padilha Manda te dizer O nove de ouros Fala o seguinte Você Que está Procurando emprego Dando currículo Você Você que está Você que está tentando Abrir alguma coisa O momento É favorável Vai Contribui Seu currículo Tenta Conversar Lá Com o seu Vai fazer Entrevista Agora Vai fazer A sua sociedade Agora Para que o momento Agora É favorável Agora É o momento Que nos seus caminhos Você vai alcançar O objetivo Desde que comece Fazer agora Esse mês É o mês Que te favorece Salve Dona Maria Padilha Quatro de hoje Dona Maria Padilha Fala pra você Parar de apego Tá De uma situação financeira Que você tinha Ou de um trabalho O que seria isso? Ai Eu tinha emprego tão bom Ai Eu tinha tanto dinheiro Ai Não importa o que você tinha O importante é o que você vai ter Então esquece o passado Pare de ficar rindo No ano da vida Que tá vindo pra você Coisas boas Basta esquecer O passado Ou seja Pare de chorar Pelo leite derramado E o dois de hoje Dona Maria Padilha Fala pra você Simplesmente Que se você For uma pessoa Boa Souber ouvir Essa mensagem Você vai criar Possibilidade E equilíbrio E com isso Você vai ter oportunidade De fazer coisas diferentes Seus caminhos Estão se abrindo Você vai ter oportunidade De emprego De negócio Quem tá desempregado Daí Não fica mais desempregado Olha Eu te dou um mês Pra você arrumar emprego Em até um mês Você vai estar empregado Se você acredita Na Dona Maria Padilha Coloque três vezes O número sete Nesses comentários Salve Dona Maria Padilha Vamos ver agora Pra você Meu amigo Ou minha amiga Do Cristal Verde Revelação Da Dona Maria Padilha Agora Para o amor Laroi Maria Padilha Pra você Meu amigo Ou minha amiga Que escolheu O Cristal Verde Dona Maria Padilha Revela Que na sua vida Amorosa Agora Independente Da sua história Do seu momento Você vai receber Um convite Pra sair Tem uma pessoa Que tá tomando coragem Pra te chamar Pra sair E essa pessoa Vai tomar a iniciativa Existe aqui Muita atração sexual Muito desejo sexual E essa pessoa Essa semana Ou na outra semana Vai chamar você Pra sair É uma pessoa Que você também olha Que você também deseja Ou que você também Já até conhece Vai te chamar Pra sair Se tá desaparecido Vai aparecer do nada Gente O nove de espadas Nove de espadas Fala o que? Nove de espadas Fala pra você Parar de sentir Arrependimento Por uma situação Que você deixou De fazer O que você fez Tá? Já fez Já fez Vira a chave Bola pra frente Se errou Não erre mais Se se arrependeu De não ter feito Vai lá e faz Que dá tempo Pare de resmungir Pare de reclamar Da vida Gente Nenhum guia Nenhuma entidade Nenhum orixá Deus Ninguém gosta De reclamações Basta olhar Pro amiguinho Do lado Pra amiguinha Do lado Que você vai ver Que tem gente Que vive uma situação Pior do que a sua Pare de reclamar Show negatividade Você Agindo Como eu estou falando Vai iniciar Um relacionamento Dois de copas Fala que você Vai iniciar Um relacionamento Com muita paixão Você vai ter Até dúvida Entre duas pessoas Mas aqui fala Que você vai ter Um envolvimento sério Com uma pessoa E em poucos dias Fala de possibilidade Total Desse relacionamento Acontecer Não é um simples Relacionamento Relacionamento Que vai realmente Virar algo mais sério E se você já está Namorando Ficando com alguém Essa pessoa Vai querer um relacionamento Mais sério Quem está namorando Vai ser noivado Quem está noivo Vai casar Vem algo mais sério Essa pessoa Te fazendo alguma oferta E pra quem quer Reconciliação Dois de copas Também fala De uma possível Reconciliação Entre você E o ser humano Que você ama O 10 de ouros Fala que você Meu amigo Ou minha amiga Que está vendo Essa tiragem aqui Vai entrar No relacionamento Aí tá Em poucos dias Você vai estar No relacionamento Então não tenha dúvida A espiritualidade Trazendo pra você Um relacionamento Com estabilidade máxima Tá bom Se você já teve Uma família Com essa pessoa Essa pessoa Lutando pra reconquistar A família Que teve com você Ou seja Sua área amorosa Também Dona Maria Padilha Fala que Vai ficar certinho Desde que você Meu amiguinho Minha amiguinha Escute O que foi falado Pare de redimungar Da vida Que já deu tudo certo Lá no Exu Exu Amor de Baçal E Dona Maria Padilha E agora Sua vida espiritual Mensagem espiritual Pra você Vamos ver Como estão Os seus caminhos Espirituais Bom O 5 de Paus Fala que Sua vida espiritual Bom Você sofre muito Olho grande Muita inveja Teve gente até Que realmente Sofreu algum tipo De feitiço Por isso que você Estava com barreiras Com conflitos Teve gente até Que teve relacionamento Aqui desanimado Desfeito Por que? Porque Alguém fez Algum tipo De manipulação Espiritual Pra você Ou Simplesmente O olho grande Que é a maior Macumba Ou a inveja Mas O que que eu posso Te falar O 5 de Copas Fala Que Essa situação Tá Espiritual Que estava Bloqueando Seus caminhos Bloqueando A sua vida Hoje Hoje Trouxe pra você Muita decepção Trouxe pra você Muito desapontamento As coisas Deram muito errado Só por causa disso Tá Você nem merecia Passar por tudo isso Mas o problema Aqui é que você Fala demais Confia demais Nos outros Isso realmente Atrapalhou O seu relacionamento O 8 de Espadas Fala Que você Hoje Não vive Uma boa situação Por enquanto Se você Ouviu O que eu falei O recado Que a Dona Maria Padilha Mandou te dar Tudo muda Você vai sair Dessa situação Que você está No momento E vai dar a volta Por cima As de ouros Lembra Que eu falei As traz Estabilidade Inícios Oportunidades Ainda mais de ouros Fala de prosperidade Financeira Amorosa Ou seja Gente Seja positiva Ou positiva Pare de falar Se calhe um pouquinho Para que você Consiga os seus objetivos Se vai comentar Alguma coisa Com alguém Comente depois Que acontecer Tá Fazendo isso O Rei de Ouros Fala Que você vai ter Uma conquista máxima Uma estabilidade máxima Na sua vida Salve Dona Maria Padilha Luz que me guia Dona Maria Padilha Demais né gente Quem ama E gosta De Dona Maria Padilha E vai compartilhar Esse vídeo Eu sou o cigano Igor Vamos agora Para o cristal Da cor roxa Lembrando gente Coloque três vezes Número sete A palavra Ativar Ative a energia Da Dona Maria Padilha Na sua vida Simplesmente Essa pombodira Maravilhosa Quero lembrar vocês Da minha promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Meu WhatsApp É o É o único canal Que responde no mesmo dia De nove horas Dezessete horas Resposta Via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo WhatsApp E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Revelação Da Dona Maria Padilha Para você Hoje Dona Maria Padilha Traz aí Revelações Para você Iniciamos aqui A primeira revelação Para o amor Tá Só não se inscreve De se inscrever no canal Dona Maria Padilha Manda falar Para você Do cristal roxo O rei de copas Fala Simplesmente Que um trauma Que você tinha Na sua vida amorosa Está acabando Vem aí O momento Que você vai viver Um relacionamento Com muito amor Tá Se você está No relacionamento Que não está legal Esse relacionamento Vai melhorar Se você quer Um novo amor Você vai viver Esse novo amor E também está muito bom Para uma reconciliação Um trauma Que você tinha Na sua vida Vai ficar para trás Na área amorosa São os caminhos Se abrindo Para o amor Eu vejo uma pessoa Com o coração bom Chegando para você Eu vejo você Tendo aí Uma ajuda Da espiritualidade Onde resolve Qualquer tipo De problema Na sua vida amorosa E agora Chegou o momento De você viver Esse amor Repleto De paixão E de desejo Alguém se declarando Para você Alguém te convidando Para sair Essa pessoa Trazendo uma notícia Fresquinha Para você Que vai mexer muito Com o seu emocional De uma forma boa Tá Para quem está Conhecendo uma pessoa Essa pessoa Continuando a sair Com você Ou te convidando Para sair E para quem Quer uma reconciliação Venha em resgate Com alguém do seu passado Mas fato é Que realmente A sua vida amorosa Vai dar uma melhorada De verdade Eu vi aqui Que você sofreu Muito por amor Até porque Você que está vendo Esse vídeo Você se entrega Mais do que A pessoa Geralmente Aqui fala Até para você Controlar isso Tá Mas Está aqui Na sua vida Você não vem Para ficar só Entendeu Vem aí Uma aliança Verdadeira No seu dedo Você vai viver Uma época Muito feliz Não é boa Gente Você vai Realmente Ter uma plenitude Muito boa Possibilidade total De casamento De noivado De reconciliação Para quem quer Eu falo logo os textos Porque são muita gente Para ninguém ficar de fora Tá Mas se você está aí Vivendo Uma amizade colorida Um triângulo Essa pessoa Tende a ficar com você Se você está conhecendo Alguém Essa pessoa Vai ficar com você Tá E aquela pessoa Do passado Que você achou Que não vinha Vem O sete de ouros Não deixa mentir O sete de ouros Fala de alguém Trabalhando duro Para estar ao seu lado Ou pra você Que está conhecendo Alguém trabalhando duro Para iniciar Alguma coisa com você Dona Maria Padilha Está falando Que a sua vida amorosa Realmente Vai acontecer agora Esses meses Abriu o portal Aí gente Que vai favorecer Muita gente Vida financeira Revelação Da Dona Maria Padilha Para a sua vida financeira Dona Maria Padilha Manda dizer pra vocês O seguinte Sete de paus Para a sua vida financeira Área de trabalho Sete de paus Fala de comunicações Fala de firmeza Fala de decisões E de coragem Ou seja É o momento De você tomar Redes na sua vida Tomar uma posição Tomar uma decisão Com isso Algo que você Está planejando Vai acontecer Dona Maria Padilha Fala que tem uma coisa Martelando na sua vida Na sua cabeça Que ela está colocando Na tua mente Para você fazer E você está com medo De fazer Ela fala que ela Que está te dando Intuição de fazer isso Se você fizer isso Na área financeira Na área do emprego Do trabalho Você vai ter aí Novidades Você vai ter aí Uma renovação Na sua vida Que vai te deixar bem Tá Aí os momentos ruins Os caminhos errados As faltas Tudo que dava Não estava acontecendo Realmente mudando Manda água Para o vinho E o Novo de Ouros Fala que é um momento Muito favorável Para você Fazer o que você Está pensando Na área financeira E na área do trabalho Salve Dona Maria Padilha E agora vamos falar Da sua espiritualidade Como está a sua espiritualidade Meu amigo Minha amiga Bom Sinceramente Aqui fala Claramente Que você tem buscado Mais ajuda De espiritual Tem gente aqui Que está indo Até para a igreja Legal Aqui é um canal esotérico Não tem problema nenhum Você pode ir para a igreja Pode ir para o que você quiser Contanto que você se conecte Com Deus Da forma que for Deus tem vários nomes Aprenda isso Então Aqui fala Que você está se comunicando Mais com a espiritualidade A espiritualidade Está te abraçando A espiritualidade Tem você Como família A espiritualidade É a sua família Também E por você Estar tendo Consciência disso Os seus presentes Do universo Os seus presentes Da espiritualidade Estão chegando Até você Então O 9 de Paus Fala para você Acreditar Nos seus sentimentos Nos seus pensamentos E na sua intuição Sempre Sempre escute A sua voz interior Isso vai trazer Para você Possibilidades Não desista Você é uma pessoa Forte A espiritualidade Está com você Não tenha medo E você vai ter Tudo que é seu Por direito Que lindo Isso aqui A espiritualidade Fala que se você Não tiver medo Você vai ter Tudo aquilo Que é seu Por direito Você vai ter A reconciliação Na sua vida amorosa Reconciliação Na sua vida familiar Reconciliação No seu emprego Ou novo emprego E você já tem A espiritualidade Do seu lado O Valete de Ouro Fala para a gente Claramente Claramente Oportunidades Chegando na sua vida Vem momentos De leveza De alegria De felicidade Então pessoal Sinceramente Olha para o céu Agradeça a Deus Por você estar aí Mais um dia Assistindo esse vídeo Por você ter a sua saúde E agradeça Por tudo de bom Que está vindo Para os seus caminhos Eu acredito E nesse momento Eu peço A todos os guias Peço a Dona Maria Padilha Que abençoe a sua vida Na saúde No amor No financeiro Aonde você estiver Precisando de auxílio E entenda Vou falar uma coisa Que veio para falar aqui Tudo mais valioso Que você tem na sua vida É justamente A sua vida Então faça valer a pena A sua vida Se valorize Seja bom Faça o bem E Deus está com você Te garanto Um beijo a todos Eu sou o Cigano Iba Tchau Tchau